da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando de registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando a presença, se a presença foi computada. Beleza. Vamos com a presença do deputado Caporezzo, deputada Nayara e deputado Betão. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 3.555, 3.691, 3.750, 3.763 e 3.769, barra 2.022. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Do deputado Mauro Tramonte. Ele requer... O requerimento de comissão... Oi, gente. Suspendo a reunião por alguns minutos. Eu quero que seja formulado o voto de congratulações com o Sistema Divina Providência, pela comemoração do seu Jubileu de Ouro. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao ilustríssimo presidente Mário Sene, na Rua dos Caetés, Belo Horizonte. Em votação, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Céline de Sintrocel, requerimento número 640, barra 2023, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulada manifestação de apoio ao pronunciamento das centrais e confederações sindicais pela admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade 6309, impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, em favor de quem trabalha sob condições de risco físico, químico e biológico, e foi duramente atingido com a emenda constitucional 103, barra 2019. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação superior do Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em votação, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Céline de Sintrocel, número 641, barra 2023, pedido de providência para que sejam entregues a esta comissão cópias dos contratos de motoristas contratados pela MGS, bem como informações sobre o número de trabalhadores rodoviários contratados e os órgãos onde esses profissionais prestam serviços. Em votação, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência para o deputado Caporezzo. Bom dia, deputado Betão, deputada Nayara. Vou fazer aqui a leitura do requerimento, número 693. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, letra C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com as irmãs dominicanas da anunciata pelos 50 anos de serviços prestados à comunidade. Requerimento em votação. Deputados, aprovam. Permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. O requerimento da Comissão, número 694, de 2023. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a homenagem às irmãs dominicanas da anunciata e na oportunidade de entregar os votos de congratulações. Requerimento em votação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo... Antes de encerrar, rapidamente, deputada Nayara, deputado Caporezzo, recebi no final da tarde de ontem uma carta do Sindio Eletro, o Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários de Minas Gerais, lotados na CEMIG, sobre um processo de precarização. Eu gostaria de ler essa carta, antes de terminar, para que fique aqui nos autos e todos tenham conhecimento. A precarização do atendimento em empresas públicas como uma forma de desenhar um cenário favorável para a privatização da mesma empresa já é uma metodologia bastante documentada nos processos de alineação de empresas públicas. Recentemente, o Sindicato participou de audiência pública na Câmara Municipal de Montes Claros, onde a população do norte de Minas apontava as dificuldades em se obter atendimento satisfatório na cidade da região. Na oportunidade, apontamos que, apesar dos esforços de todos os eletricitários e eletricitárias, a melhoria no atendimento da população não depende somente da força de trabalho na empresa, mas sim dos gestores nomeados por Romeu Zemo, porque estes, aliados com o projeto de privatização da empresa, têm feito de tudo para garantir que a piora do atendimento dá razão para as críticas que o governador reiteradamente faz à empresa que ele mesmo gera. Embora publicamente continue afirmando que o atendimento aos clientes é uma de suas prioridades, o que foi usado como justificativa para a contratação, sem licitação, de uma empresa de tecnologia, a IBM, por mais de um bilhão de reais, sem o devido processo de licitação, assunto esse que foi amplamente debatido, denunciado na ocasião da CPI da CEMIG. Na prática, o que está acontecendo nesse momento é um novo e arrojado processo de precarização do atendimento aos seus clientes. Atualmente, o atendimento aos clientes é realizado por meio de empresas terceirizadas, que muito deixam a desejar na qualidade dos serviços prestados, influenciando intensamente na capacidade da empresa contratante, no caso da CEMIG, de compreender a real necessidade de seus consumidores, impactando negativamente os índices de satisfação dos consumidores de energia de Minas Gerais. Visando o aprofundamento desse processo, conforme o planejamento em vigor, serão extintas diversas agências terceirizadas, remetendo o atendimento ao consumidor para agentes credenciados no comércio local. Assim, farmácias, armarinhos e outras estruturas de comércio similares serão as representantes da CEMIG nas pequenas cidades. Conforme o CIDI Eletro vem amplamente denunciando, trata-se de mais uma manobra de precarização do atendimento aos consumidores da empresa, que tem como propósito resultado imediato o aumento da percepção negativa sobre o serviço da empresa, preparando o clima para uma eventual futura privatização. No momento, estão em andamento o processo de precarização do atendimento em 54 cidades. Vou ler aqui rapidamente. As cidades onde a agência de atendimento já foi fechada com transferência de atribuições a agente conveniado local, Barão de Cocais e Lima Duarte, na Zona da Mata. Cidades cuja agência de atendimento está em processo de encerramento de atividades. Campanha, Carmo do Cajuru, Conselheiro Pena, Corinto, Espinosa, Goiães, Rio Pardo de Minas, São Gotado e Vargem da Palma. E cidades que ainda constam no planejamento para fechamento em breve de suas agências de atendimento. Abaeté, Aimoré, Andradas, Arcos, Bambuí, Brasília de Minas, Brumadinho, Campos Gerais, Carmo do Paranaíba, Cláudio, Coração de Jesus, Coromandel, Eloi Mendes, Esmeralda, Inhapim, Ipanema, Itamarandiba, Uturama, Jaboticatuba, Jacutinga, Jaíba, Joatuba, Lambari, Mantena, Mateus Leme, Monticião, Mutum, Nanuque, Nepomuceno, Oliveira, Orofino, Paraisópolis, Pitangui, Porteirinha, Prata, Sacramento, Santa Bárbara, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Sapucaí, Sarzedo, Taiobeiras, Três Marias e Tupaciguara. Essa é a carta, então, do Cinde Eletro, que foi enviado, que vamos deixar registrada aqui na comissão de trabalho. e nós vamos também trazer o Cinde Eletro para fazer uma oitiva aqui na nossa comissão, para explicar melhor essa situação, uma situação que a gente já acompanha há algum tempo. Só para dar um exemplo aqui, naquela região da BR-267, entre Juiz de Fora e Caxambu, havia um atendimento da cidade, mas era também no meio do processo, em Bom Jardim de Minas. Quando a luz caía, nas proximidades, saiu de Bom Jardim, resolveu o problema. E aquela agência, aquele posto, foi fechado e transferido tudo para Caxambu. Então, se tem um problema lá em Lima do Arte, tem que sair o pessoal de Caxambu, aproximadamente 150 quilômetros, para poder arrumar o problema que deu na rede elétrica. Então, isso traz um transtorno muito grande para a população, porque, às vezes, leva quatro horas para restabelecer a luz, então, os produtores de leite perdem, acabam passando por dificuldades para poder armazenar o leite. Pergunto se algum deputado queira fazer o uso da palavra, para que nós possamos finalizar. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.